Pessoal, e aí, beleza? Vamos lá, mais um aulão de sábado que a gente faz, às 15 horas. Hoje, a pedido de dois membros aí do grupo, pediram para falar de dois assuntos, vamos falar de forma separada. Um deles vai ser movimentos projetados, então já vamos começar aqui, sem perder tempo. Eu tenho alguns que eu anotei aqui, que eu vou, inclusive, tratar especificamente para o pessoal da sala, no nosso checklist, mas vou passar aqui rapidamente alguns deles, ou todos até, mas de forma bem sucinta. Lógico que vai ter outros movimentos projetados, mas vamos falar de alguns aqui, pelo menos para quem tiver, vamos falar ainda meio que cru nesse sentido, beleza? Baseado aí no curso grande do Brooks, nos livros, na trilogia ou no barra-barra. Quem tiver assistido pelo YouTube aí depois, deixa o like, se inscreve no nosso canal, entra aí no Telegram e acompanha a gente, participa, vem aí aos sábados. Se você ainda não sabe da metodologia, vem que a gente compartilha conhecimento, e quem sabe, vem participar também e ajudava, né? Às vezes alguma coisa que eu estou esquecendo, alguma coisa aí que você pode complementar, alguma visão minha equivocada, estamos aqui para aprender junto, gente. Aqui é um lugar que nós não temos concorrência, todo mundo pode ganhar dinheiro, e quanto mais gente souber, melhor, né? Vamos lá, alguns dos movimentos projetados. Espelhamento, eu pelo menos conheci por espelhamento na análise técnica clássica, o Brooks não dá esse nome, mas ele mostra isso como projeção. É quando você tem uma bandeira, deixa eu achar uma aqui, tipo, por exemplo, você tem essa bandeira aqui em forma de cunha, uma puxada, duas, três, você espelha ela para baixo, você espelha uma bandeira para baixo, você joga aqui, olha lá, então, por exemplo, se você entrou vendido aqui, aqui, gente, qualquer lugar que você entrou, não interessa se você entrou na 27, na 28, aqui embaixo, você não vai querer que o mercado vá infinitamente para baixo, ele vai até a projeção, ou vai chegar perto, ou vai ultrapassar a projeção de alguma coisa, certo? É a mesma coisa o estoque técnico, o Brooks mesmo, ele enfatiza isso toda hora no curso grande. Se você, por exemplo, enquanto essa barrona aqui não faz um rompimento para baixo, não importa se eu vendi aqui, 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 o estoque técnico é lá em cima, ponto, acabou. Aí, à medida que o mercado vai rompendo para baixo, igual aqui rompeu, estoque técnico passa para cá, a partir do momento que rompeu aqui, estoque técnico passa para cá. Agora, ah, eu entrei aqui, ah, vou pôr o estoque técnico aqui. Não, pode até ser nesse contextinho aqui, que aqui teve um grande rompimento, só que esse estoque aqui ainda pode ser fácil, ser pego, né? Como foi, como aconteceu aqui nessa parte do dia, porque se o preço subiu, é onde tentaram fazer topo duplo. Então, vamos lá, um dos, mas nós estamos falando de projeções, né? Não vamos fugir do assunto, não. Projeções, uma delas é essa. Outra projeção que muitas vezes acontece, barra muito grande, essas barras gigantescas, barras de tendência, elas às vezes também geram movimento projetado, ó, a barra por si só, certo? Gera movimento projetado. Uma lateralidade gera um movimento projetado, às vezes, por exemplo, igual aqui, eu tenho um topo duplo aqui, aqui eu tenho a linha do pescoço, ó, topo duplo, linha do pescoço. Isso também gera movimento projetado. É, aqui, ó, deixa eu acertar aqui. Ó lá, eu tenho um topo duplo, linha do pescoço, que chama aqui, né? Neckline. Ó lá, movimento projetado. Eu tenho outro tipo de movimento projetado. Quando eu tenho um forte rompimento, você vai pegar de corpo a corpo e projetar pra baixo. Também é um movimento projetado. Ó lá, ó, nesse caso aqui faltou um pouquinho, certo? Mas também gera-se movimentos projetados, às vezes, de rompimento. Pega aqui, ó, talvez esse aqui foi um rompimento, ó. Vamos projetar ele pra baixo? Aqui eu tenho um movimento projetado. Ó lá, ó. Todo esse movimento aqui, primeiro você faz sem corpo. Às vezes, você vai com corpo e com, desculpa, sem sombra. Primeiro, você faz sem sombra a projeção, só corpos. Mas, às vezes, é com sombra e tudo, tá? Às vezes, o mercado vai com sombra e tudo. Mas, se você quer sair em projeção, em vez de sair em... Quando o mercado te der uma compra, igual aqui. Aqui deu uma H2, deu uma barra de desistência aqui. Aqui você tinha que sair dessa venda, né? Aqui já o mercado já entrou em lateralidade. Mas, se você quer sair em projeção, é mais seguro. A não ser que o mercado demonstre, né? De forma saudável, que continua caindo. Aí, não tem projeção que aguente. Você pega o mini índice ontem, né? Depois da entrevista do Lula, de tudo que aconteceu à tarde, mas independe pra nós de notícias. Não tem projeção aqui que segurou esse preço, né? O preço caiu, tudo quanto é projeção que tivesse no gráfico de cinco minutos. É lógico que tem projeções de diário, de semanal. Lógico que tem outros tipos de projeções aqui que envolvem isso aqui, certo? Às vezes é magneto que vai segurar o preço. Algum magneto segurou aqui. Vamos até dar uma olhada aqui pra trás. O preço. Olha lá. Pode ser preço, bola a bola. Pode ser alguma coisa. Então, nem sempre vai na projeção, porque antes da projeção, antes de chegar na projeção, tem algum magneto relevante. Certo? Tem algum suporte ou alguma resistência relevante. Aí o preço não vai chegar na projeção. Outra projeção muito legal é cunha quando falha. Vamos pegar uma cunha quando falha? Eu quero pegar uma tendência, né? Porque também... A tendência aqui pra ser melhor... Ó, vamos pegar a lateralidade. Lateralidade é uma projeção. Você joga a projeção dela pra baixo. É um tipo de projeção. Ó, sem sombra, com sombra. Tá vendo? Aqui, ó. Fez um topo duplo idêntico aqui. Ó lá, ó. Foi no alvo lá embaixo, certinho. Ó, peguei essas duas sombras aqui e essa aqui pra lá. Pra dar o tique exato, ó. Só que a gente não vai saber exatamente qual que é. Ah, eu não sei se... Ó, outra projeção pouco falada. Aqui, ó. Quem vendeu aqui, ele assumiu um risco aqui, não é? O stop técnico dele estaria aqui ou estaria aqui. Então, ele quer pelo menos um por um desse ponto de entrada. Então, esses pontos de entrada é relevante. Igual aqui, foi rompimento e correção. Gerou uma venda aqui. Ele arriscou. É, X pontos. É, esses que eu tava falando, Lê. Os movimentos projetados baseados no stop técnico, na verdade. Baseado em stop técnico, né? Sim, não chega a ver. É, é isso aí, né? Praticamente. Então, a instituição, ela assumiu um risco um por um aqui. Então, a projeção é essa. É onde ela vai sair. Pra ela ganhar um por um. Certo? É um tipo de projeção. Outra projeção que tem é lateralidade. Lateralidade. Às vezes, a... Desculpa. Lateralidade toda é uma projeção, né? Como se fosse tudo aqui. Acaba que, ó. Só no dia seguinte que foi. Mas essa sombra aqui ainda tá sobrando. Tem projeção também 50%. 61,8%. Querendo ou não, o mercado gosta. Então, por exemplo. Às vezes, uma lateralidade, ela só vai 50% dela. Também é uma projeção. Ó. Um exemplo. Às vezes, vai só... 50%. Não nesse caso, né? Às vezes, é difícil eu achar. Mas é bom vocês saberem. Que também tem isso. Aqui, ó. Talvez essa projeção. Ela tá com um cara que não foi inteira, não. Pra cima, né? Aqui. Projetei pra cima aqui. Ah, não. Foi. Aqui foi 100%. Ignorando aqui essas sombras. Olha lá. 100% então. Essa lateralidade, olha lá. Projetou pra cima. Certo? Às vezes, aqui, ó. Essa lateralidade do arame farpado aqui. O do TTR. É só ela pra cima. Às vezes, é 2 por 1 dela. Também tem projeção 2 por 1. Ó. Dessa lateralidade. Olha lá. 200% foi aqui, olha lá. Onde sentiu. E fez, olha lá. 2,61. Ou seja, 1,61. 1,61, né? 1,61,8. 161,8. Que é Fibonacci, né? Também. Às vezes, vai. É uma das projeções ou retrações que o preço funciona. O que mais que nós temos de projeção? Falha de cunha, né? Que eu falei. 1, 2, 3. Por exemplo, ó. Talvez uma cunha falhou aqui. Projeta-se 1 pra 1 dessa cunha. É onde o preço sentiu. Ou aqui, ó. Aqui houve um forte rompimento, né? Deixa eu ver aqui. Olha lá. O stop técnico era aqui em cima. Quem vendeu aqui na hora que o mercado desabou, ó. Eu acho que os compradores desistiram nessa barra aqui, ó. Onde houve a desistência dos compradores de vez nesse dia. Olha lá, ó. Onde veio parar aqui embaixo. É que eu tô sem ímã, né? Não vou ficar ligando ímã não, porque senão demora demais. Mas, ó. Projetando daqui, onde que era o risco de quem vendeu? Era aqui em cima. Então, olha lá. Foi onde o mercado parou a primeira vez. Então, também é uma projeção. Você vai só cunha aqui também de ontem. Cunha aqui. Valeu? Pode ser também. Aqui, por exemplo, onde começou a... Olha lá, ó. Aqui sentiu. Ou aqui, né? Que houve o rompimento aqui. Projetado aqui. Ó. Porque ficam muitas projeções subjetivas, né? Na hora da notícia. Aqui, ó. Aqui rompeu. Ô, Leandro. Oi? Sim. Eu mandei aquelas... Aquele backtest que eu fiz pra você aí. Não deve ter algum errinho lá, mas... Uma coisa que me chamou a atenção... Por exemplo, agora no dia 26 aí, ó. No dia... Quinta-feira, né? Tinha uma cunha. Eu fiz a projeção dela. Tipo assim, o mercado não andou. E ela cumpriu os alvos, vamos falar assim, sexta-feira, cara. Se você pegar essa cunha aí e fizer a projeção dela, né? Com... Você vê que... Onde o mercado foi? É, esse é um dos problemas também da projeção. Às vezes só vai no dia seguinte, né? Não vai no dia que a gente quer. Essa aqui que você tá falando ou não? Onde que é essa cunha? Um, dois, três. Essa aqui? Seria essa? Ó, esse movimento aqui, projetado aqui. Vem, Cristiano. Deixa eu marcar aqui, viu? É aqui, ó. Um, dois, três, né? Certo. Você projeta aqui e aqui, ó. Beleza. Ó, vamos fazer sem sombra primeiro, né? Pra todo mundo se acostumando. Sem sombra... Aqui. Veio aqui, passou direto. Aqui. Aí foi no dia seguinte, né? Olha lá. Foi aqui, sentiu, mas continuou indo. Só que olha uma coisa interessante que acontece, ó. Rompeu forte, aí você pensa, não, não tem nada a ver com essa projeção. Mas note que, olha lá, ó. Rompeu, testou por baixo e voltou a cair. Que também acontece. O 61.8 foi aqui, ó. Leandro. O 61.8. Eu vou pôr aqui pra ver. E aí foi essa que eu falei agora há pouco também, né? 61.8, 150, 175. Olha lá. No dia seguinte, 161 foi aqui. 175, que é importante, foi aqui. 200%. Olha lá, 300%. Ó, a projeção aqui. Vamos tirar a sombra de ambos lados? Você vai ver que foi 2 por 1. É o Marte J. Pring, chama de múltiplos alvos, né? Olha lá, 200%. Ele fez, ó. Uma lateralidade aqui e outra lateralidade abaixo. Também são projeções. Ou seja, tem uma infinidade, né? De projeções. Tem uma infinidade. E alguma aqui, se eu ficar caçando aqui, vai achar qual que é exatamente... Por isso que na hora que tá operando, gente, eu não ligo tanto assim pra projeção. Olha lá, 300%. Significa 200, né? Duas vezes... Uma vez aqui, mais uma. Duas vezes o meu movimento que eu medi. Que tem esse assunto que o Cristiano acabou de mencionar. Às vezes não vai no mesmo dia, vai só no dia seguinte. Até porque a medição aí vai ser feita no diário, né? Eles vêm no diário e projetaram essa barra aqui, por exemplo, pra baixo. Talvez foi essa barrinha aqui, né? Projetou ela pra baixo. Olha lá. Ou projetaram... Essas duas barrinhas... Deu, olha lá, 2,61. Na realidade é 1,61. Então, são vários tipos de projeções aí pra ser observada. Deixa eu ver se eu tenho uma... Ah, perna 1, perna 2. Que é muito comum também. Quando se tem uma perna muito forte, eles esperam a perna 1, perna 2. Vamos tentar achar essa aqui pra cima, por exemplo. O movimento começou aqui. Perna 1, perna 2. Pode ser. Eu não sei porque eu não estudei o que aconteceu ontem ainda. Aqui, perna... No diário, ele pagou a 1 pra 1 da L2, né? Não era baixo. Aqui, ó. Perna 1, perna 2. Pode ter sido, mas ela só fez 75%. No diário, qual que é que você falou que fez? Ah, esse alvo do topo duplo aqui da L2, né? Pagou a barra inteira pra barra certinha. Essa aqui... Foi um alvo de 1,61 aí da recuperação também. Essa aqui. De 1,38. Isso mesmo, né? 57. É. Qual outro alvo também que pode ser aqui, ó? Quem assumiu o risco aqui... O stop tá aqui, ó. Um corpo. Pode ser isso também. Quem assumiu e vendeu aqui, né? Vendeu o risco nessa L1. O stop dele... Lembrando que tem dois stop que o Brooks trabalha. O stop técnico, que foi o que mais gosto de usar, é esse. Mas você também pode usar nessa barra que começou ao rompimento. Quem estuda comigo essa semana, nós estudamos isso aí. É um dos pontos de projeção também. Perna 1, perna 2, né? Que eu mostrei. Falha de cunha. Onde que falhou alguma cunha? Teve uma que... Semana, umas duas vezes aconteceu. Exato. Foi aqui? Não. Teve um de falha de cunha. Ontem não foi. Ontem eu não fiquei muito tempo no mercado. Onde que falhou uma... Talvez aqui? 1, 2, 3... Não, não... Bom, foi aqui, ó. Esse movimento gerou pra cima. Aqui, ó. Topo duplo aqui. Joga lá embaixo. Ó, topo duplo. Tu tá aqui. Lateralidade. Olha lá. Projeção aqui em cima. Projeção aqui em cima. É um tipo de projeção. Tudo bem? Sim? Aí deu bandeira de baixa com falha de topo duplo, né? Essa daí, ó. Topo duplo aqui falhou. Por isso que a projeção partiu daqui. Aqui, ó. Aqui o mastro. E tentou fazer o topo duplo aqui, ó. Ativou. Falhou. Aí essa projeção toda pra cima. É, esse aqui eu medi. Deu lá em cima. Esse aqui. Dá a impressão até nem que não foi, né? Ó, você pega esse menor. Projeta aqui, ó. Sem corpo. Olha lá. Foi certinho lá. Usando só esses corpos aqui. Também pegou técnico, ó. Esse aqui. Ah, tem isso também, é. O cara que comprou aqui, né? Ele assumiu o risco aqui, ó. Então, ele quer um por um, pelo menos. Olha lá. Então, aqui começaram a realizar lucro, ó. Começaram a vender. Quem comprou, vai vender, né? Eles vão vender aqui pra sair da posição. E aqui deu barra de desistência, ó. Olha que top. Essa barra de desistência explodiu pra baixo. O que mais de projeção? Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Movimento climático também gera projeções. Deixa eu achar aqui algum movimento climático. Aqui, ó. Esse movimento aqui. É o maior movimento da queda, né? Aqui embaixo, ó. Se ele continuasse caindo, às vezes era a projeção pra baixo. Se aqui ele tenta fazer um topo duplo, ele não consegue, é a projeção disso aqui pra cima. Deixa eu ver se fez. A projeção disso aqui pra cima. Olha lá, ó. No mesmo dia. Fez também. Uma projeção do gap de exaustão, então, é isso? É isso. Não, não, não. Isso aqui não é o gap de exaustão. Isso aqui é reversão climática, né? É o movimento climático. E isso aqui também, porque tentam fazer um topo duplo aqui. Se não consegue, vira a linha do pescoço. Porque se fosse pra baixo aqui, aí aqui seria a linha do pescoço pra voltar a cair. Seria um eixo, né? Pra jogar o preço, mais um movimento pra baixo. Como falhou, joga um movimento pra cima. Leandro, nesses casos aqui, ó. Ele tentou fazer um topo duplo aqui, né? Aí falhou. Aí quem entrou aqui, ó. Aí você movimenta. Você faz a projeção desse movimento, né? Pode ser também, né? Também foi. Olha lá. Também foi. Os dois foram, né? No mesmo dia. É. E a gente pode falar que esse tipo de movimento é... É uma bandeira de baixo? Considerando que essa parte mais alta aqui, ó. Essa parte mais alta aqui foi o mastro. Ela caiu, voltou, gostou, tentou fazer um topo duplo. Se fizesse topo duplo, ela podia descer, né? Mais um movimento. Mas aí... Só que aqui falhou, né? Aqui que foi a entrada, né? É. Aí aqui virou falha do topo duplo, é o movimento pra cima. É... Isso aí é comum, viu? Mais comum do que se espera. É top isso aí. Isso aí eu lembro do slide grande do Brooks, lá do curso grande, que é top ele ensinando isso aí. Cara, é muita coisa legal. Isso aqui acontece aqui também, ó. Eles tentam fazer um topo duplo, não conseguem a projeção pra cima. É... É que, lógico, você tem que ser coerente. É... Aqui, ó. Tentou fazer um topo duplo e falhou. Então, às vezes, era pra ser essa projeção pra cima. Não foi. Mas vamos ver se foi cinquenta por cento? Ó, faltou pouco pra ser cinquenta por cento, pelo menos. Não deu tempo de fazer, mas se eu tirar a sombra, também não foi, né? Faltou um pouco ainda. É... Aqui, mas deixa eu pegar... Eu tô pegando... Ó, tem que ser esse aqui com esse. Tá lá. Aí foi. Que também seria uma projeção usando isso aqui. Né? Lógico que se eu ficar ajustando aqui, acaba que eu encontro o ponto perfeito. Mas, afinal, a verdade não é encontrar o tique perfeito. Olha lá. Não é encontrar o tique perfeito. Às vezes, por exemplo, é... O Thiago falou agora há pouco. Quem entrou nessa H1 aqui, assumiu o raio e tal. Aí, vem nesse... Olha lá. Deu cinquenta por cento. Ou quase um meia um aqui, vírgula oito. Então, são vários pontos que você vai fazer. Vai ser seu eixo, né? Da onde você vai partir e fazer a retração da sua ferramenta. Um por um. Ou essa aqui, que é o preço Fibonacci, né? Essa que eu tô usando é o... É, preço Fibonacci. No Profit. Ou essa aqui, usando essas configurações, né? Que eu uso aqui, que é 150, 161,8, 175, 200 e assim por diante. Até 125 também é coerente. Gente, aí vem Fibonacci de gente que põe um monte de coisa. Põe 127, alguma coisa. 111, menos 11. Aí, já não é o Brooks, né? Aí, eu acho, sim, desnecessário. Porque a gente trabalha... O nosso pilar é três coisas. Rompimento, falha de rompimento, rompimento e correção. Em algum magneto. E, lógico, se tá num rompimento, você vai entrar em qualquer lugar num rompimento. Se é um rompimento de alguma coisa falhando, nós vamos apostar contra. E se for um rompimento e correção, nós vamos entrar a favor do movimento. Porque ele rompeu, corrigiu, rompimento e correção, e depois entrar a favor. Como aconteceu aqui, ó. Rompimento, correção, primeiro apostaria-se contra, vamos dizer assim, né? Lógico que não, porque subiu muito forte. Mas, às vezes, tinha que esperar uma L2 aqui. Nem chegou a acionar a venda. Então, virou rompimento, correção, gerou outra compra aqui, ó. E continuou subindo. Então, a gente trabalha com isso. É rompimento e correção em suportes e resistências. Em suportes e resistências, que a gente olha pra esquerda. Deixa eu ver se tem mais algum. de corpos, né? Que eu já mencionei. Barras climáticas. Uma coisa interessante. Tem oco também, né? Oi? Oco. A figura oco, ó. Oco, ó. Ombro, cabeça, ombro, sim. Tem também. Aí vem muita perna 1, perna 2 nelas, né? Ó, você pega esse movimento forte. Ah, esse aqui eu já medi. Vamos achar alguns aleatórios. Ó, também tem esse aqui, ó. Esse aqui que veio pra baixo. Esse aqui chama reversão na abertura. O mercado vem forte numa direção e reverte. Reversão na abertura. Projeto isso aqui pra cima. Opa. É outro tipo de projeção também, ó. Só que, ó lá, ó. Só foi no dia seguinte. Mas, ó. Reversão na abertura. Porque faz uma volta em V, né? Então, acaba que é mais uma... É um tipo de projeção também. Quer ver? Vamos fazer com sombra e tudo. Ó lá, ó. Chegou mais próximo ainda. É um tipo também de projeção. Aqui o espelhamento. Lembra que nós falamos do espelhamento? Ó, você tá vindo. Tem uma forte... É... Aqui você tem uma bandeira. Uma reversão minoritária, né? Isso aqui é uma bandeira. Projeta ela pra cima. Vou projetar sem sombra primeiro. Ó lá. Deu. Vão projetar com sombra e tudo. Vai dar no tique exato. Quer ver? Ó lá, ó. Quase no tique exato. Esse movimento aqui pra cima. Por quê? Nós falamos agora há pouco. Eles iam tentar fazer um topo duplo aqui, não é? Não é? Os vendedores não iam tentar fazer um topo duplo? Não. Eles fizeram? Não. Não conseguiram fazer o topo duplo. Acabou virando... Já tirando a dúvida do... Do... Do Matheus. Aqui, ó. Gap de projeção. Ó, aqui é um ponto de rompimento. Ficou um gap aqui, ó. Que não tocou no gap de projeção. No... Desculpa. No ponto de rompimento. Rompeu. Corrigiu. E aqui tá o ponto de rompimento. Ficou um gap em aberto. Ó. Aqui vira um gap de projeção. Tá aí. Gap de projeção. Aí deu lá em cima. Já vou aproveitar esse vídeo aqui. Já vou falar de gap de exaustão também. Isso é um gap de projeção, Matheus. Quando você tem um rompimento de um ponto de projeção aqui, fica um gap em aberto. O mercado continua subindo. Aí faz essa projeção. Se continuasse subindo, eu continuava puxando isso aqui pra baixo. Beleza? Agora, o que que é gap de exaustão? É quando eu tenho um gap aqui, ó. Tipo aqui, houve um rompimento. Ficou esse gap em aberto. Mas de imediato esse gap foi fechado. Aí é gap de exaustão. Ó. Tanto que fechou até aqui também, ó. Esse gap anterior aqui, ó. Tem muita coisa pra falar, né? De gap de exaustão também. Projeção, exaustão. Mas a grosso modo é esse, ó. Fechou rapidamente o gap. Então é gap de exaustão. O que que significa? Que o mercado vai fazer uma correção mais profunda. Não significa necessariamente que vai reverter. Mas vai fazer uma correção mais profunda. Que acabou fazendo, ó. Fez uma reversão mais profunda aqui. É gap de, ó. Outro gap aqui de projeção. Aqui é um ponto de rompimento, não é? Deixa eu traçar uma linha aqui, ó. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Por isso que eu nem vou gravar outro hoje, não. De gap de projeção, de exaustão. Então, porque já foi falado sobre isso. Ó. Aqui veio, né? Fez esse ponto de inflexão. Rompeu. Ó o rompimento. Corrigiu. Aí, deixou gap aberto aqui, ó. Fechou com sombra. Mas sombra é gap negativo. Projeto isso aqui pra baixo. Ó. Projeto isso aqui pra baixo. Mercado foi até além. Tá? Mercado foi além. Outra projeção muito comum. Setup da primeira barra. Do 5, do 15, do 10 minutos. Ó. É outra projeção também. Essa barra aqui. A primeira barra do dia. A barra do 15 minutos. O Brooks fala também. Uma das barras mais importantes do dia é do 15 minutos. Então, você pode olhar. Ou você olha o gráfico de 15. Ou, por exemplo, eu não preciso nem olhar assim. Você olha as três aqui primeiras. Já sabe, ó. Do 15 minutos é aquilo. É ela projetada pra baixo. Se falhar, vai pra cima. Às vezes vai só 50%. Vamos pegar aqui a do 15 minutos. Jogar pra cima. Ó lá. Quase deu um por um, né? Do 15 minutos. Projetado pra cima. Foi no dia seguinte só. Mas, é uma projeção também. Ou seja, tá vendo? Tem dezenas de projeção. Risco ganho. O risco ganho, que é esse aqui, que a gente usa demais. Ó. Topo trio. Aqui é ombro, cabeça a ombro. Que o Cristiano até falou. Aqui é a linha do pescoço. Projetado pra baixo. Olha lá. Aqui é onde sentiu exatamente. Aqui, ó. Tá vendo que não conseguiu ir abaixo disso? Ombro, cabeça a ombro. Projetado, tudo pra baixo. Análise técnica clássica. Eles fazem essa medição de ombro, cabeça a ombro. Acho que é desse jeito aqui, ó. Eles fazem uma das formas também, né? Eu acho que é o Marco J. Pring que ensina. Você pega toda a cabeça. Joga até no ombro. Aí você joga no... Ah, não. Desculpa. Não é no ombro, não. É aqui, ó. No rompimento. Desculpa. Você traz juntinho aqui, ó. Você pega a cabeça. Traz aqui nesse ponto de rompimento e joga pra baixo, ó. Eu lembro que eu... Isso eu vi com o Caio Possiedi. Eu não lembro. Foi com ele que eu vi esse tipo de projeção. Mas eu acho mais coerente essa aqui, ó. Perna 1, perna 2. Tanto que, ó lá, ó. Na hora que voltou aqui, sentiu, né? Essa regiãozinha aqui. Seriam também outros tipos de projeção. Barras climáticas, que eu já falei. Ó, aqui, por exemplo. Eu tenho movimento climático aqui, ó. Vamos projetar ele pra cima? Projetar isso aqui pra cima. Olha lá, gente. Dá pra pôr até no quadrinho, né? Quando fica perfeitinho. Olha, ó. Movimento climático projetado pra cima. Porque aqui era pra fazer um topo duplo. Não conseguiram fazer, né? Virou aqui se houve a projeção. Mesma coisa aqui. Era pra fazer um fundo duplo. Não veio, não fez. Algum tipo de projeção pra baixo. Então é, ó. Ô, Leandro. Oi. Essa tentativa de fazer o topo duplo, né? Ele vai, sobe em três puxadas também. Temos uma cunha aí, né? Podemos dizer que... Aqui, né? Um, dois, três. E houve uma falha de cunha. Isso. Pode ser também. Aqui é falha de uma cunha. Aí a projeção dela pra cima também gera... Olha lá onde parou a primeira vez. Se você quer maior probabilidade, na falha da cunha, que é onde o mercado sentiu. Vocês estão vendo aqui por que o mercado, às vezes, para em alguns lugares? É algum tipo de projeção. Por isso que é fenomenal conhecer projeções. Talvez... Talvez a gente... Até na sala, gente. O próximo assunto que eu vou tratar é a entrada tardias. Depois de a entrada tardias, aí nós vamos tratar, Cristiano, disso aí, projeções. Todos os tipos de projeções. Mas, cara, aqui já tem uma infinidade, né? De projeções aí que a gente tá... E tem as projeções de figuras. Figuras... Ó, eu tô com a minha colinha aqui, que a gente usa na sala, né? Até pra mim, os alunos têm acesso o tempo todo. Das figuras. Cunhas, triângulos, xícara e alça, falha ou falha de falha de bandeiras. Então, tem todos esses tipos de projeções também. Vamos pegar um exemplo triângulo. O triângulo expandindo. Ó, eu tive o triângulo expandindo aqui, mas eu acho que não deu o alvo, não. Nesse triângulo expandindo aqui... Faltou o alvo aqui pra baixo. Mas ele também... Triângulo expandindo, triângulo simétrico. Me ajudem a achar um triângulo simétrico. Talvez aqui. Ó, esse triângulo expandindo... Então, projetado pra cima. Ó. É o que foi no dia seguinte. Olha lá, ó. Aqui. Ó, aqui eu tinha o triângulo expandindo também. Ó. Bem desenhadinho, né? Bem nítido, né? Triângulo expandindo. Aqui que ficou... Aqui. Vocês já viram. Mais ou menos. O desenho não precisa ficar perfeito, não. Então, a gente fica perdendo tempo. Mas vocês viram aqui o triângulo expandindo. Beleza. É a boca dele, né? A boca do cone. Desse... Como chama isso aqui? Cone mesmo, né? Como se fosse um cone isso aqui. Triângulo expandindo. A boca aberta dele é a projeção pra cima. Vocês viram que foi. E tem o triângulo simétrico. Que é como se fosse... Como se chama lá mesmo? Lá do Egito lá? Pirâmides. Como se fosse uma pirâmide deitada. Aqui, ó. Qual que é a projeção da pirâmide deitada aqui? Que é esse triângulo simétrico. Eu chamo de triângulo simétrico quando é iguais aqui, né? A linha são convergentes. Aí você mede a base dele pra baixo. Essa é a projeção desse triângulo. Na análise técnica fala megafone, né? Ah, é megafone. É isso que eu tava tentando lembrar. Eu falei cone. É megafone. Mas pra vocês verem. O princípio são os mesmos. O triângulo... O megafone aqui, que é o expandindo, ele começou estreito e terminou amplo. O triângulo simétrico começou amplo e terminou estreito. Aí a projeção. Mas a projeção é sempre o lado maior. Né? É sempre o maior. Então, isso são projeções de figuras. Tem o retângulo, né? Que é uma lateralidade. Aí a projeção da lateralidade. E assim por diante. Ó. Aqui a bandeira. Bandeira também, ó. Pode gerar perna 1, perna 2 pra baixo. Quando acontece, ó. Bandeira de baixo em forma de cunha. Aqui é a bandeira, né? Você pode projetar, às vezes, assim. Ó. Projetei todo esse movimento. Olha lá. 100%, ó. Aqui embaixo. E posso projetar também perna 1, perna 2. Perna 1, perna 2. Olha lá. Deu 150%. E olha onde parou a primeira vez, ó. Perna 1. Corrigiu. Perna 2. 100%. Olha onde foi a barra 46. Ó. Foi antes de uma notícia, né? Aqui teve... Teve alguma coisa aqui. Alguma notícia. Aí. Veio aqui. Espetacular, né? Veio no alvo certinho. E, óbvio, o mercado teve o cuidado de vir no alvo antes da notícia. Por isso que eu lembro que tinha notícia uma hora da tarde nesse dia e deu essa pancada aqui. Acho que era discurso do Fred, do Jeremias. Então, deu perna 1, perna 2. Xícara e alça. Ó. Isso aqui é uma xícara e alça. Aqui não fez o alvo. Xícara e alça é o quê? Você tem uma xícara e aqui você tem uma alça. A projeção, pra análise técnica clássica, é toda a xícara. É isso aqui projetado pra cima. Ele fez no dia seguinte, né? Mas, pra gente, pode ser só isso aqui também. É o que fez no dia. O que mais? Projeção de big up, big down. Vamos achar alguma aqui. Isso também tem a projeção quando faz o big up e big down. Olha, essa aqui, ó. Essa aqui deve ter feito ou perna 1, perna 2. Ou toda essa perna pra baixo. Quando você tem essa perna gigantesca e o mercado continua caindo. Olha lá, ó. Todo esse rompimento repetiu o rompimento. Ou ele vai fazer perna 1, perna 2 também. Uma das projeções. Perna 1, joga aqui. Perna 2. Olha lá. O preço ficou pra cima depois, ó. Não conseguiu passar mais pra baixo. O que mais? Ah, tá. O big up e big down que eu tava falando, né? Aqui, ó. Big up, big down. Que big up e big down nada mais que uma lateralidade. Aí uma lateralidade, joga pra cima. Olha lá. Foi lá em cima, até ultrapassou. Talvez aqui ele pegou o ponto de entrada, ó. De quem comprou aqui, assumiu o risco lá embaixo. Aí faltou um pouco. Olha lá. Foi chegar lá no dia seguinte, ó. Lembrando que eu não tô usando aqui, ó, medindo perfeitinho, não. Pra não perder tempo, ó. Porque também, às vezes vai faltar um ponto, né? Não é à toa que a gente fala pra deixar o ponto do santo, o tique do santo lá, o gole do santo. Ó, lateralidade, projeta pra cima. Tá vendo? Olha o monte de projeção que nós trabalhamos aí hoje, ó. É um alvo. E talvez, ó. Ah, foi muito mais, Leandro. Foi muito mais. Por quê? Às vezes foi dois por um, ó. De todo o alvo, ó. Você joga pra cima. Olha lá, ó. Dois por um. Trezentos por cento aqui nessa régua. Dois por um. Olha lá. E fez mais cinquenta por cento ainda. Vocês estão vendo? O mercado é matemática. O mercado é matemática. É multiplicação, é dobro, exponencialização. Né? Chega nesses fibonacci da vida também. E assim por diante. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Adicional? Aí, vamos lá. Outras projeções que eu falei, mas falei pouco, né? De gráfico diário. Que dia que foi mesmo? Acho que foi aqui, ó. Dia que acionou a quarenta e oito. Não sei se foi ela. No dia seguinte, já atingiu o alvo e foi no alvo certinho. Foi uma dessas barras aqui. Talvez a cinquenta e sete já foi, né? O alvo dela. Também projeções do diário. Agora, aqui, ó. Essa barra aqui climática, ó. Ela projetada pra baixo. Pode ser também uma projeção. Olha lá. Olha onde parou a sessenta e um. PQP, né, gente? Olha aqui. Nesse dia onde parou. Ó. Projetei só essa barra pra baixo, ó. Tá aqui. Eu não tirei da minha cabeça. Tá aqui, ó. Barras climáticas. Isso aqui não foi uma barra climática? Olha lá. É onde o mercado veio aqui. Nesse dia não fica exato. Então, são tipos de projeções também. Aqui eu tenho um rompimento. Deve ter dado alguma projeção pra cima. Então, assim, tem muita coisa de fazer projeção. Muitas coisas pra gente estudar aí. Né? Mas vamos parar por aqui. Senão o vídeo fica muito longo. Alguma dúvida? Alguma coisa? Alguma projeção que eu esqueci? Vocês querem lembrar? Olha aqui. Minha última puxadinha aqui. Essa barra climática aqui, ó. Aqui eles tentam fazer um topo duplo, no caso, pra testar o fundo. Não conseguiram. Aqui enrolou tudo. Embolou tudo. Mas aqui também seria uma projeção pra se fazer. Então, beleza, gente. Não esquece de deixar o like aí que a gente vê pelo YouTube depois. Se inscreve no canal. Entra no nosso Telegram. Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.